Isso aqui logo cedo, tava tudo seco ainda, mas agora a tarde enche tudo, ó, deixa eu mostrar a vocês, ó a água onde é que tá vindo, ó o barulho, tá escutando o barulho aí, do mar, ó pessoal, umas casas antigas, ó, que tem aqui, aqui é Maragujia, que maravilha, mais lá na frente, ó, uma casa mais antiga, já já, isso aqui tá tudo cheio, ventando muito, isso aqui também faz parte do mangue, ó, aí sempre tem essa vegetação aí, ó, é as mesmas, tem uma característica assim, parecendo de arueira branca, mas não é, porque as folhas são grossas, essa parte toda é de mangue, pessoal, o escaranguejo fica aí no mangue, ó, esses buraquinhos aqui, ó pessoal, quando a gente se aproxima, ele escorre tudo e se esconde, é muito difícil para pegar, uma área grande do mangue, pessoal, olha o que que eu tenho aqui dentro, caranguejo, e aí, você sabe como limpar o caranguejo? Como preparar? Vamos lá aprender, vou mostrar a vocês como é que eu faço aqui, ó pessoal, tá tudo vivo, ó, tem pessoas que pegam e botam na água fervendo, mas eu não faço assim, vou mostrar a vocês a maneira que eu faço, posiciono a faca aqui, ó, tá vendo, e aí você, ó, faz assim, ó, tá vendo, e depois faz assim, pronto, espera um pouco, acabou, farracinha, pronto, agora tem que tomar cuidado para não atravessar aqui, não precisa enfiar a faca de vez assim, entendeu, pronto, já está morto, olha o que que a gente faz, tem que tirar isso aqui, ó pessoal, tá vendo, isso aqui, isso aqui, ó, tem que ser tirado porque o pessoal fala que é a feze do caranguejo, então a gente tem que quebrar assim, ó, e puxar devagarzinho, tá vendo, ó, hoje tu diz que é a lama, tá vendo, tem que deixar ele bem limpo, pessoal, e aqui você vai pegar uma faquinha, geralmente eu uso uma faquinha de serra, para tirar esses pelinhos, ó, é preparo o que tem que ter nesses caranguejos, pessoal, é, ó, demora, mas também depois de cozinhar, vale a pena, é, fica bem, tudo bem vermelhinho, né, é, então até grande, ó galera, tá gordinha, já tirei, ó, todos os pelinhos que tinha, tá vendo, e agora a gente pega uma escova de dente, uma escova que a gente já usa assim, para esse serviço, que a gente separou, e aí a gente faz assim, a escova bem escovadinho, porque no mangue, né, é lama, é aquela lama, é, e aqui do lado, ó, principalmente, ó, tá vendo, depois que você faz isso, ó, vai sair toda a laminha que tinha do mangue, para ficar bem higienizado, bem limpo, né pessoal, é, bem limpinho, é assim que a gente prepara o caranguejo aqui, aí, ó, é dessa forma aí, ó, que a gente mata o caranguejo, que limpa o caranguejo, tem que tirar esse espelhinho da perna, e higieniza o caranguejo, dessa forma aí, a diferença, pessoal, desse caranguejo aqui, que é conhecido como caranguejo azul, guaramu, e desse, ó, esse daqui, ó, as perninhas, ó, não tem pelo, já esse daqui, ó, a quantidade de pelo que tem, e esse daqui é bem mais fácil de limpar, de higienizar, você vai pegar assim, ó, uma escovinha, que eu não disse a vocês, ó, limpando essas, essas curvinhas que tem, ó, essa junta, né, é, já tô terminando, minha gente, isso aqui é meio demorado mesmo, que a gente tem que limpar, e deixar bem limpo, porque a gente vai comer, né, minha gente, pensou? Como é que tá, pessoal? Aí, ó, tá tudo limpinho, tudo limpinho, higienizado, tem que ser assim, a gente demora um tempinho, mas, bora fazer as coisas bem feitas, né? É, pra deixar bem limpo. Já peço a vocês aí, pessoal, que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, e compartilhe o vídeo com seus amigos, pessoal, pra mostrar essa dica de como limpar e de como matar o caranguejo, galera. Muito boa essa dica. É porque tem pessoas que não sabem. É, tem pessoas que vai pegar o caranguejo a primeira vez e não sabe como é, né? É, quem não sabe como é que faz, aí faz assim, aí, aí, quando eles for, quando eu for cozinhar, eles já estão mortos. É. Não vai morrer dentro da água, ferrinha, que nem tem pessoas que disse, né? É, minha mãe não gosta de fazer assim, não. Ah, eu não faço isso, não, gente. É. Faz assim, dessa maneira, que é mais fácil. É mais fácil. Já leva pra cozinhar, né, mãe? Limpo e morto, já. Vou comer um pirão de caranguejo com arroz, galera. Eita, coisa boa. Que delícia, hein, Gabriel? Já tô sonhando com caranguejo. E já, já, a gente prepara aí, mostra vocês preparando. Agora a gente vai preparar o caranguejo. Eu vou ter tempero, pessoal, porque eu vou fazer um escaldado, certo? O tempero é como você fosse temperar um peixe, o tempero é a gosto. Eu botei pimentão, botei tomate, cebolinha, coentro, botei cebola roxa, cebola branca e um pouquinho de azeite. O azeite, pessoal, é pra dar uma cor no pirão, viu? Que a gente vai fazer um escaldado. O caldo ficar gostoso. Se fosse cozinhar só o caranguejo, não precisava colocar tempero, só o sal. Mas como eu vou fazer o escaldado, eu botei tempero, viu? E aí a gente dá uma refogadazinha. Uma colher de sopa de sal. Aí, pessoal, adicionei uma colher de sopa de sal. E agora eu vou colocar o caranguejo. Esse é o segredo pra não soltar as pernas. Tem uns que já tá com as pernas soltas aqui e já veio assim. Não sei se foi a viagem. Não tá muito graúdo, não. Aí, ó. Tá bem lavado. Vocês acompanharam aí no vídeo. Depois passei limão. Lavei com limão também, minha gente. Vai ficar bem lavadinho. Né? Vai ficar uma coisa bem feita. Aqui, ó. Como eu disse a vocês, teve alguns que veio com a patinha solta. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Pra quando a água começar a aquecer, eles também começam a aquecer junto. Aí, ó. Tá bom aí de água. É rapidinho. E aí eu vou tampar. E já já eu retorno com vocês, mostrando a vocês como ficou. Aqui, ó, pessoal, já ficou pronto o caranguejo. Quando fica cozido, fica todo vermelhinho assim, ó. Por causa do caranguejo, tem um pouquinho do pirão. E agora a gente vai pegar um aí pra experimentar, né, Gabriel? É. Ó, pra isso, pessoal, coisa bonita que ficou. Eita. Vou provar o pirão também. Ó. Eita, coisa boa. Ó. Baseada, esse pirão tá uma delícia, hein, rapaziada? Ó. Ó, coisa delícia. É muito bom, minha gente, ó. Uma delícia, pessoal. Quando puxa assim, ó, sai a carninha. É. Mas aqui tem imagem. Eu vou pegar um garfo ali pra pocar. Tem mais carne pra mim. Hum. Hum. Delícia. A gente bota um arrozinho pra acompanhar. É. Não é, viu? Tem que ter um arroz no pirão, pessoal. É, porque é gostoso. A gente já ficando por aqui, pessoal. Deixe bastante joinha aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e um forte abraço a todos. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente.